Música Nas Effect 2 todos se envolvem em preparar a melhor equipe para uma missão de tudo ou nada e é fundamental que para fazer isso de forma perfeita é preciso que todas as missões de lealdade dos seus parceiros estejam completas antes de você lançar a missão suicida, pois elas além de serem essenciais para sobrevivência e preparo da equipe para a última missão que tem um grande peso de escolha e consequência a depender se você fez ou não essas missões ouviu seus parceiros e melhorou a nave elas também liberam poderes únicos aos compênios que Shepard também pode adquirir no laboratório de morte além de serem marcantes por contar histórias incríveis que fazem você se afliçoar tanto pelos próprios compênios quanto pela jornada assim você se sente naquele clima de que é isso, vamos resolver tudo o que tem para resolver e embarcar nessas jornadas juntos rumo ao fim culminando em um dos melhores desfechos da história do videogame As Effect 2 também é um jogo que digamos, gosta de te surpreender as missões principais dele são contadas por um timing invisível e depois de atingido um número específico de progressão você será obrigado a fazer uma missão principal o único momento em que de fato você tem liberdade para explorar a vontade é justamente antes da missão do Reaper IFF e se por acaso você quiser ir direto pegar o IFF porque sei lá, o Jacob disse para você fazer isto a grande surpresa será que assim que você fizer duas missões sua tripulação será raptada e caso você não vá imediatamente fazer a última missão do jogo, bom... Então, acho que fica bem nítido que a dica é antes de ir para o IFF, deixe apenas uma missão para fazer depois Magu Insano, tu não acabou de falar que pode fazer duas? Por que tem que deixar só uma? Então, acontece que o Reaper IFF é a missão que podemos recrutar o último Companion, o Gath Legion e assim liberar a sua missão de lealdade depois de conversar com ele após uma missão feita, só que isso irá criar um dilema pois não haverá tempo para falar com ele e ter todos os diálogos do personagem a não ser que ele sobreviva com você fazendo as DLCs depois do final falando com ele entre elas e eu sei que o propósito desse vídeo não é editar como você deve jogar mas eu recomendo demais que você faça o seguinte se você quer ter a experiência completa de um exemplo perfeito de desenvolvimento de personagens deixe a missão da Talia para fazer depois do IFF recrute Legion e não esqueça que assim que ele embarcar você tem que ir falar com ele para ativá-lo faça a missão da Talia com Legion veja um cenário único e raro no game que inclusive terá consequências em Mass Effect 3 com os Quarons reconhecendo o Gath presente nessa missão complete a missão em hipótese alguma vá imediatamente para o mapa da galáxia porque isso vai desbloquear o rápido da tripulação para que Legion ainda não desbloqueou sua missão fale com Legion para desbloquear a missão de lealdade e aí sim você vai poder ir no mapa fazer a missão de lealdade do Legion e por fim resolva o conflito entre ele e Talia que agora fará bem mais sentido e falando em conflitos e rivalidades você terá que lidar com companions que constantemente vão se atracar ou mais ou menos existem dois conflitos inevitáveis caso você faça as missões de lealdade deles que são Jack vs Miranda e Talia vs Legion como eu já falei na dica anterior para lidar com esse último conflito vamos ao grande problema que faz as pessoas acharem que você tem que ser 100% Paragon ou Renegade para conseguir resolvê-lo pois bem, Miranda e Jack são as primeiras que liberam suas missões de lealdade como você é um petzinho cuticute que adora fazer tudo certo porque tem medo de ferir os sentimentos dos seus amiguinhos você provavelmente vai fazer essas missões o mais rápido possível sem o aviso prévio no momento em que você ainda não progrediu o jogo para ter pontos o suficiente para convencê-las a baixar a bola portanto a dica é, não faça o mais rápido possível vai fazendo as outras missões enchendo a barra até você estar pronto para resolver o conflito mas como diabos eu vou conseguir Paragon e Renegade jogando de qualquer jeito esse jogo não tem liberdade, eu me sinto preso calma meu amigo que acredita em Gaff do Zangado eu vou elucidá-lo tu não precisas seguir a risca um caminho para conseguir pontos de Paragon e Renegade ou mesmo ficar com medo de ferir os sentimentos de um companion mesmo que Mass Effect 2 funcione de forma bem diferente o primeiro game eu ainda acho ele bem mais funcional no Legendary Edition visto que fazendo as DLCs, as interrupções e não cometendo a burrada de fazer as missões da Jack e Miranda o mais rápido possível e ainda seguir na dica de número 4 que é o parabilidade única de Shepard que aumenta os pontos de Paragon e Renegade o mais cedo possível mas também o import de save do 1 no Legendary Edition que vai te dar um baita bônus no início do jogo definitivamente na metade do game pelo menos uma das barras vai estar cheia a não ser que sei lá, você esteja fazendo uma jornada full neutra e ainda assim você consegue salvar todo mundo no final basta você ver os shorts que está aparecendo aí no card falando na habilidade única de Shepard já está na hora de começar a dar dicas de gameplay já que não adianta de nada essas primeiras dicas se você não consegue nem passar da primeira fase mas Mass Effect 2 funciona da seguinte forma não importa a quantidade ou variedade de inimigos todo mundo vai fazer de tudo para te encher de bala e pode ter certeza que vão chegar com tudo até você você até pode tentar focar em dano para acabar com o inimigo de forma mais rápida antes que eles acabem com você mas isso é muito arriscado e mesmo com habilidade para jogar existem situações onde você vai ser fuzilado porque os inimigos vão focar em atirar em você e vão te atordoar e uma vez atordoado no Insanity em céu aberto não há nada que você possa fazer além de esperar morrer por isso é extremamente fundamental sempre estar em cover durante o combate pois no final quem ganha não é essencialmente quem dá mais dano mas sim quem aguenta mais como eu disse em Mass Effect 1 escudos são sempre necessários para você sobreviver ao combate mas aqui no Mass Effect 2 é praticamente obrigatório se você está jogando no Insanity porque nessa dificuldade a gente parece que é feito de vidro até mais do que no 1 e fica bem mais problemático porque todos os inimigos usam escudos e tem dano muito alto no Insanity mas nada de desespero existem 3 regras fundamentais que você deve adquirir para vencer o Insanity nesse jogo 4 até se você contar com sempre e procurar cover durante o combate a primeira regra é o escudo dos inimigos existem 3 tipos de escudos e alguns poderes para dar dano a eles ou até quebrá-los Overload uma habilidade tech que serve tanto para quebrar escudos cinéticos marcados pela cor azul e ainda dá dano em inimigos sintéticos Warp e Incinerate respectivamente poder biótico e tecnológico para quebrar armaduras pesadas marcadas pela cor amarela além de que o próprio Warp pode quebrar o último tipo de escudo que é o biótico obviamente um escudo feito exclusivamente com biótica e não esqueça também que existem munições para tipos diferentes de dano tanto aos escudos quanto à vida dos adversários também os compenas possuem esses tipos de munições que quando upadas até o final podem ser divididas entre os membros do esquadrão a segunda regra se trata de melhorar tanto o escudo como saúde de Shepard coisa que você vai adquirindo conforme for progredindo comprando e equipando partes de armaduras que melhoram o status de Shepard assim diminuindo o delay dos escudos tempo de recarga dos poderes ou o que você achar melhor para sua build e também upando as melhorias adquiridas nas missões e em lojas no laboratório de morde o que eu nem preciso dizer que é fundamental recrutá-lo o mais rápido possível já que o jogo mesmo te fala isso no início mesmo comprando os upgrudes nas lojas você não consegue upar sem ele e seu laboratório a terceira regra se trata de adquirir a habilidade de escudos que irão garantir a sua durabilidade no Insanity existem quatro habilidades de escudos barreira, fortificação, boost de escudo Gath e tech armor barreira e tech armor você pode já iniciar com elas dependendo da sua classe enquanto que fortificação e escudo Gath você consegue completando as missões de Grunt e Legion respectivamente caso você não tenha barreira você pode adquirir completando a missão de Lealdade do Jacob uma alternativa caso você não comece com nenhuma dessas habilidades é usar o Medgeo mas eu não recomendaria porque além de limitado ele só começa a ficar bom mesmo um verdadeiro salva-vidas em meu combate depois de alguns upgrades além de que ele serve primariamente para reviver os companions então o ideal mesmo é só usar o Medgeo quando os companions estiverem caídos e a sua vida estiver baixa além de também ficar em cover e atirar no tempo certo até liberar essas habilidades ou se você estiver achando muito difícil você pode jogar de sentinela que inicia com tech armor e não só recupera a armadura mais rápido como também ao ser destruída ela emite um feixe que atordua todos ao redor você ainda pode adquirir outra habilidade com escudo eu recomendaria pegar o Gath Boost Shield conjunto por ser superior fora que sentinela também tem o Warp Overload então você pode terminar o jogo com o máximo de habilidades que quebram todo tipo de escudo além de ter os dois escudos mais roubados do jogo para se defender o lado ruim é que nesse caso você teria armas limitadas mas em determinado momento do jogo você libera mais um espaço para armas eu fortemente recomendaria nessa etapa você pegar a arma Revenant por conta de cadência de tiro ser fundamental nesse jogo e rifle de assalto é onde você terá uma arma com a maior cadência e o maior dano além de que a Revenant eu diria que é o melhor nesse quesito ainda mais com a munição certa ou então caso você tenha um espaço de escopeta você pode ir em Omega para adquirir a escopeta Gath para mim é uma das melhores armas do jogo devido ao alto dano e a dispersão de tiro outra classe que também vai deixar a sua run interessante no Insanity é a Vanguarda porque além de já começar com barreira e ser não só a classe favorita mas a principal desse que vos fala ela tem uma habilidade única conhecida como Charge que dá uma voadora direta no inimigo o ator do ano e recuperando seus escudos e com a escopeta Guerra e o cimitar combinada a munição bônus mais um escudo que garanta sua sobrevivência vão definitivamente fazer uma combinação letal que acabará com os inimigos num piscar de olhos embora que essa é uma estratégia de maluco que vai te deixar muito exposto exigindo de habilidade para se defender mas de qualquer forma é extremamente divertido e gratificante então faça o seu risco